O World Boss, esse é o nome do evento que tem, mano, em pouquíssimos horários nessas betas e quando o jogo final sair também, vai ser em alguns momentos específicos. Vai aparecer um monstro gigante, cabuloso, muito difícil. Eu juntei esse grupo aqui da galera, tô eu, o Flyer, o Kazogod e o Sunan. Nem sei quem são, eles estavam aqui, estamos esperando o World Boss. Você por acaso vai jogar essa beta ou game? Ele tá saindo aqui nesse cantinho direito, agradecer que mandou um salvezão pro Manu Imp, que foi ele que me ensinou, que é nesse lugarzinho aqui, né? Eu fui lá na live dele perguntar e ele me ensinou. Então vai aparecer o World Boss daqui a pouco. Ele aparece às 4 horas da tarde, agora são 3h53. É óbvio que eu vou cortar esse vídeo e a gente vai daqui a pouquinho quando ele aparecer. Eu só queria fazer a intro porque a hora que ele surgir eu acho que vai ser meio do nada. Então eu vou ter que só apertar e vai estar um bicho aparecendo e magia explodindo e uma loucura, tá? Não estou usando a minha serpentona de fogo, né? A minha build. Eu tô usando a build de raio aqui porque eu acho que talvez vai ser mais interessante pra enfrentar esse boss aqui, tá? Tô com as minhas hidras, obviamente, né? Enfim, daqui a pouquinho eu volto quando aparecer o World Boss. Espero que vocês estejam tão... Mano, eu tô muito empolgado. Nossa, eu tô muito empolgado! Os mais atentos vão reparar, lá no cantinho direito superior tem um relógio, né? E o meu corte levou uma hora, desde a hora que eu comecei a gravar esse vídeo agora, né? Mano, atrasou. Não sei se atrasou ou se foi calculado. Eu calculei. Bom, todo mundo calculou o fuso errado. Alguma coisa aconteceu. Mas, enfim, manos, meia hora de aviso que achava a pestilenta vai chegar. E aí apareceu isso aqui, velho. Pera aí. Seu computador está sendo compartilhado, como vocês podem ver, né? Eu vou parar o compartilhamento. Porque, assim, é óbvio que eu não fiquei uma hora aqui parado olhando pra nada. Nem precisava, né? Teve uma hora de... Que nem, teve meia hora de aviso. Mas, o que eu fiz? Eu fui lá pra... Eu subi, né? Que eu estava almoçando na minha mãe. Almoçando 4 horas da Tainaut. Estava lá conversando, batendo papo. E aí eu levei meu celular. Então eu conectei com um desktop remoto e fiquei aqui, né? Hã? Hã? Videogame no... Videogame em 2023. Ficou um negócio engraçado. Tem bastante gente aqui parada com medo de perder, né? Porque os horários do final de semana pra fazer isso aqui não vão ser muito bons, né? Então, enfim. Vamos que vamos, gente. Irada, né? Olha o tamanho disso aqui, velho. Olha o barulho. Irado, né? Que bom conseguir filmar pra vocês. Eu estou muito feliz com a cobertura de Diablo. Como eu falei, essa semana vai ter bastante conteúdo de Diablo 4 aqui no... No meu canal. A minha ideia é que eu já comecei o Rogue. Eu estou nível... 12, 13, eu acho. Vou fechar o Rogue e depois eu vou fazer um resumão. Como é que foi pegar o nível 25 com todos eles, né? Ó. Está sendo bem legal. Toda... Toda a experiência Diablo aí nesse beta fechado. E no aberto, se vocês não sabem, vai liberar Necro e Druida. Eu vou dar o meu melhor aqui pra conseguir fazer a cobertura das duas classes, né? Porque eu não vou ter o final de semana inteiro. Se no final de semana que vem eu trabalho no sábado e eu viajo no domingo. Então, eu vou fazer o meu melhor possível pra masterizar tanto Necro quanto Druida. Pra que lá no lançamento do jogo a gente tenha todas as classes cobertas. Pra ajudar você a escolher qual a maior classe. Tá bom? Então, se inscreve aqui no canal. Deixa o like no vídeo pra mostrar pro algoritmo do YouTube. Agora o YouTube é algoritmo. Então, você precisa mostrar pra que o YouTube te recomende o vídeo de Diablo quando eu lançar. Né? Estamos na parizinha. Vamos ver o que vai acontecer. Eu tô ansioso. Tô ansioso. Quero ver. Quinze segundos. Uma hora esperando aqui. Devia estar com o meu Rogue, mano. Corre que o bicho saiu, velho! Começou a tomar dano? Começou a tomar dano. Nossa, o meu raio quicando nele. Nossa, olha o dano subindo, filhão! Hidras! Ai! Já? Meu Deus! Meu Deus! É muito forte, cara! Nossa, meu inventário vai quebrar, velho! Ai! Oh, yeah! Respeita a minha esquiva, bichão! Tem que ficar na perna. Eu já vi que tem que ficar na perna dele. Eu sou mago, velho! Pote não tanca, não, filhão. Oh, yeah, meu... Caralho! Vem um poison do nada, meu irmão. Vem um poison do nada. Que isso, cara? Mano, o bagulho dele é que você vai morrendo e você vai queimando... É... Resistência do seu... Ele focou em mim! Ele me mordeu! Já era, mano! Ele vai quebrar todo o meu equipamento, cara! Que isso, mano! Mano, que da hora, velho! Nossa, meu domo, meu domo, meu domo, meu domo me protegeu, cara! Galerinha, o domo, galerinha! Ai! Absorvi mais um. Ai! Caralho! Foi todas as minhas potes, velho. O que é isso, cara? Cara! Cara! Minha skill voltou, vai! Skill! 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 Cara, tem alguma coisa de envenenamento que pega em área, mano... E arregaça, velho! Cacete, mano! É muito forte, velho! A gente renasce ali no cantinho e nosso equipamento vai de base, filhão! Ai! Ah, mano! Eu fui bem na hora do ataque, pô! Aí foi vacilo demais, velho! Já tive duas insta-kill, mano! Insta-death, né? 30. O mais baixo que eu tenho é 30. Eu acho que vai quebrar meu bagulho, mano! Assim, pouquíssimas ideias, né? Na real, é isso, né? Mano, não pode ficar longe dele. Tem que, de fato, mirar na perna dele. Eu vou ter que chegar dando dash e TP. 20%, mano. Equipamento, prédios a quebrar. E eu não tenho nem opção, cara. Eu não tenho como, por exemplo, trocar. Eu tô lascado aqui, velho. Não tá colado pra perna. Mano, eu vou quebrar meus equipamentos. Eu caguei também. Vai quebrar. Vai quebrar meu equipamento. Eu vou lutar pelado, mano. Já acabei essa build aqui mesmo? Foda-se. O mais importante pra mim aqui é... Eu capturar pra vocês! É, nem sei o que acontece se meu equipamento quebrar, mano. Tá, eu vou jogar bem safe, porque eu não quero perder meu equipamento, não. Ele vai mandar mais uma. Beleza. Ele vai mandar duas seguidas. Deixar a galera matar, mano. Como um bom mago, eu vou dar suporte à distância. Calmou. Deixa eu pegar minhas bolinhas. Ai! Ah, mano, é muito hit kill, cara. Que isso, velho? Já era. Quebrou meus bagulhos, não tenho mais nada. Agora eu tô... Eu não sei vipar nada, filho. Agora vambora. Já não perdi o equipamento, tá safe. Que isso, cara? Que isso, cara? Eu quero só manter a distância, porque eu não quero morrer quando ele morrer. Oh, yeah! Caralho, eu perdi tudo, velho. Muito loot, muito loot, muito loot, muito loot. Caralho, irmão. Que dó. Achava a pestilenta. O que a gente ganhou? Mano, ganhei um amuletão monstro. Ganhei uma manopla monstra. Ganhei uma saiona monstra. Ou essa era minha, não. Ganhei. Ganhei. Olha a túnica do aventureiro da desobediência, filhão. Ganhamos um anelzão e espólios de achava. Oh, yeah! Mais coisinhas, mais coisinhas, velho. Ganhamos um cajadão nervoso. E aí, meu dano, filho? Que isso, velho. Círculo da eficiência. Eu vou passando assim, vocês printam se vocês querem ver tudo que deu de presente. Aliança da tempestade. É, mano. E armadurinha com encaixe, meu querido. Com encaixe. Deixa, por exemplo, eu comparar. A tela voltou ao normal, ó. Eu tenho mais dano de eletricidade. Eu tenho 35 de espinhos, mas eu perco atributos. Hum, é de se pensar. Mas tem um engate, né? Essa armadura é bom demais. Depois que a imobilização acaba, os inimigos são desacelerados em 26% por 4 segundos. Por exemplo, pô, isso aqui já é irado de vestir, né? Então a gente vai... Eu vou calcular melhor esta build aí. Mas foi legal pra cacete. Certo, senhoras e senhores? Gostou? Deixe seu like. Vamos ver se semana que vem eles mudam o World Boss. Agora só tem os horários meio ruins pra fazer isso aqui, que é a madrugada. Mas eu acho que vai ser sempre a chava, então é isso aí mesmo. Deixe seu like, se inscreve pra mais conteúdo. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção. Vamos que vamos de Diablo 4 na base da loucura, rapaz. É nóis, um beijo, até a próxima e tchau.